A proposta de um novo salário no valor de R$ 1.088 foi aprovada no Senado e agora segue para a sanção presidencial. Aumento esperado por muitos, mas tem gente que ainda não ficou sabendo. Não, tô sabendo não. Não tô sabendo não. Não houve aumento real, acima da inflação. Serão apenas R$ 43 a mais no bolso do trabalhador. R$ 43 não dá nem um quilo de carne. Praticamente é um pacote de arroz, um quilo de feijão. O valor do aumento é R$ 21 a mais que o sugerido em agosto pelo Ministério da Economia, quando apresentou a proposta orçamentária para o ano que vem. O aumento se deve à revisão da projeção da inflação medida pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Traz um pequeno aumento no orçamento do cidadão, mas que por outro lado é compensado no aumento das despesas. Nós tivemos esse ano um aumento do óleo de soja em 90%, o aumento da energia elétrica, do arroz. Então você abre um pouco no seu orçamento de receita, mas também abre muito no orçamento de despesa. O salário mínimo é um direito do trabalhador, fixado em lei, e deveria ser capaz de atender às necessidades básicas como moradia, alimentação, educação, saúde e lazer. Mas será que esse valor é suficiente? Olha, não dá para resolver nada, né? Tem que aumentar uns R$ 300, R$ 400, R$ 500. Para ajudar o trabalhador a esticar esses R$ 43, vamos às ruas com o economista. Você pode buscar economizar esses recursos que você já tem no seu orçamento doméstico, fazendo, por exemplo, a feira no final dela, onde os feirantes sempre estão fazendo algum tipo de promoção ali, buscando, assistindo a recall para ver o comercial lá dos supermercados, para sempre estar olhando os produtos que estão mais baratos. Dessa forma você compra mais barato e sobra mais dinheiro para você no final do mês. Gostou? Gostei. Sempre eu faço isso, eu fico olhando as promoções do supermercado para mim e comprar. Como é que isso faz para juntar dinheiro com R$ 1.088,00 por mês? Como é que faz? Boa dica, eu queria saber. O ideal seria guardar 10%, mas dado todos esses aumentos, realmente se torna uma tarefa difícil para o cidadão brasileiro que tem uma família, né? Essa mulher trabalha como costureira. Ela diz que, apesar do aumento pequeno, já tem planos para os R$ 43,00. A linha não está fácil de comprar, a linha cada dia que passa aumenta R$ 0,10, R$ 0,50. Então já dá para manter. Dá sim, e muito. Dá sim, e muito. Obrigado.